Nós temos aí vários cartões nível Black, Infint, que o pessoal não paga anuidade. E as pessoas acham que o cartão Black, Infint e tal, só paga anuidade quem tem investimentos ou quem tem grandes fortunas com o banco. Não é verdade. Ou você pode ter o melhor cartão do país e não pagar anuidade. Então eu vou trazer alguns exemplos para que você entenda e alguns estão em ativa. Então vamos lá, só para que você saiba. E também se você quiser abrir uma conta PJ no Itaú, eles estão mudando o cartão business do Itaú com anuidade grátis para sempre. Então se você quiser o cartão do Itaú, esse cartão aqui, corporativo, é o business do Itaú. Esse cartão aqui é sem anuidade para sempre. Sem anuidade você abre a conta no Itaú, corporativo, e anuidade é grátis para sempre. Tá, ó. Itaú está dando essa energia aí para as empresas não pagarem anuidade dos cartões de crédito, tá? Muito legal também. Show de bola. Tá bom? Maravilha. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês alguns cartões e mostrar para vocês o que o cartão tem que oferece. Tá? Então alguns cartões vocês vão ver que ele tem pontos, tem cashback, outros não tem nada, mas tem benefícios. Tá? Então eu quero mostrar para vocês justamente isso para que você entenda o que é bom e o que é ruim. E os cartões que não tem anuidade não é ruim, não. Os cartões que não tem anuidade também são bons, tá? E ele traz praticamente aquilo que o cartão com anuidade traria. Só que tem pessoas que não descobrem isso daí, né? Existe a possibilidade, mas é comum a pessoa querer pagar anuidade, porque a pessoa está pagando mesmo, não tem tempo talvez, né? E aí acaba chegando nesse patamar aí, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, sobre esses benefícios. Tá? Vamos lá. Vou começar com o mais simplesinho. Então vamos lá. Esse cartão aqui é o Visa Infinity da Rico, a corretora Rico, né? Esse cartão, o Visa Infinity, ele teoricamente, ele não tem anuidade para sempre. Então quem tem um cartão como esse, não paga anuidade para sempre. É zero anuidade. Seis cartões adicionais grátis, tá? E para ter esse cartão, basta você abrir uma conta na corretora da Rico, no banco de tal da Rico, colocar mil reais ali, que a sua chance de ser aprovado é maior. Então o mínimo que você colocaria para ter esse cartão é mil reais. Só que esses mil reais não fica preso. Você coloca num CDB, é aprovado no cartão, você retira o investimento. Então não tá preso ao investimento do cartão, né? E é um cartão que não tem pontos, mas ele tem cashback. Ele não tem, sei lá, VIP, mas tem todos esses benefícios. Central de atendimento Visa, Visa Concierge, Visa Companion, seguro para veículo locadora, Visa Luxo Hotel Collection, perda e roubo de bagagem, emergência médica internacional, atraso de bagagem, médico online, proteção de preço, proteção de compra, garantia estendida, saque emergencial, vai de Visa, entre outros benefícios que o cartão Visa Infinity tem. Então, ter um cartão como esse, a pessoa tem um cartão Gold, um cartão Platinum, um cartão internacional com anuidade, sendo que ela poderia ter um cartão melhor, com todos esses benefícios que eu estou falando, com cashback inclusive, de graça, sem pagar anuidade para sempre e é um Visa Infinity. Então, o que é melhor? Ter um cartão internacional, um cartão Gold, um cartão Platinum, um cartão Visa Infinity, ou um cartão Signature. O Visa Infinity é superior a tudo isso. Então, um dos cartões, para deixar como exemplo para vocês, mil reais, eu sei que não é todo mundo que tem, mas uma grande fatia tem para colocar lá, ser aprovado e tirar. Isso tem. Então, não tem limite e tal, não tem renda, não pede renda, não pede nada. Esse cartão não pede renda, não pede nada. Então, essa historinha, só rico que tem cartão não tira. Aqui qualquer um pode ter. 18 anos, a partir de 18 anos, depois de 18 anos já pode ter um cartão como esse. Sendo rico, pobre, hipopérmio, não interessa. Outro cartão aqui, que eu trago para vocês, deixa eu puxar para mim aqui, que aí fica mais fácil. Eu vou trazer alguns cartões pesados, mas também cartões tranquilos. Então, por exemplo, esse cartão aqui do C6 Bank, ele é um cartão que você pode ser aprovado direto, abrindo uma conta, direto abrindo uma conta desse cartão do C6 Bank. Você pode ser aprovado direto, você abre uma conta e pode ter esse cartão aqui. ou black. Ou você tem um investimento, você coloca lá acima de 10 mil, aprova o cartão, retira o limite, retira o investimento, tem um cartão aprovado pelo banco com limite, e você terá um cartão black. Só que esse cartão já é um pouquinho diferente. Para não pagar a anuidade dele, tem que ter algumas possibilidades. Quais são, Leandro? Investir 50 mil, nunca mais pagar a anuidade. Ou, não tem, se você gastar 8 mil por mês, não paga a anuidade, é muito alto. Se você trocar os pontos do cartão por cashback, você isenta a anuidade. Ou trocar os pontos direto pela anuidade isenta. Então, são as possibilidades de ter o cartão do C6 Bank. Esse é um pouquinho mais difícil, mas tem gente que não paga com o investimento. E tem gente que não paga pelo gasto mensal. Esse outro cartão aqui é parecido com o da Rico. Esse é o XP Visa Infinity. Esse XP Visa Infinity, ele tem a mesma característica que esse da Rico aqui. E esse daqui. Esse cartão da XP, você investe 5 mil. Se aprovado, recebe esse cartão Visa Infinity. O 5 mil não precisa ficar garantido. É a mesma coisa dos mil reais. Aí você pega esse cartão. Ele tem dois acessos ao Dragon Pass em cada cartão. São seis adicionais. Ele pontua 1% de cashback em qualquer compra. E se for cliente XP, 50 mil, pega ele com quatro acessos ao Dragon Pass por cartão. E aquele jeitinho lá, ilimitado, você já sabe. E é um cartão que não tem anuidade para sempre. Então, ter um cartão da XP, por exemplo, um Visa Infinity, é melhor ter ele ou ter um Gold Platinum Internacional com anuidade. O da XP não tem aquele esqueminha de gastar 200, 300, 500 por mês para não pagar anuidade. O da Rico também não. O da XP é melhor do da Rico. Só que o da XP é um pouquinho mais de energia. 5 mil ou 50 para pegar o cartão. Só que o dinheiro não precisa ficar preso lá. Se você tirar os 50 mil, você não vai ter que pagar anuidade. Se você tirar os mil do cartão da Rico, você não vai pagar anuidade. Então, são cartões que não tem anuidade, com investimento ou sem investimento. Tá certo? Diferente da C6 Bank. C6 Bank, se você tirar os 50, você paga anuidade se não gastar 8. Tá certo? Então, temos mais esse cartão aí para você como exemplo. Aí, eu trago um cartão aqui. Por exemplo, esse aqui é o Visa Infinity Uniclass. Esse é o Visa Infinity Uniclass. Esse cartão, ele, teoricamente, pontua 1.8 por cada dólar gasto. Não te dá acesso a nenhuma sala VIP. Mas tudo que eu falei da Rico, ele também tem. Além de ser pontos 1.8, mas tudo aquilo que eu falei, como por exemplo... Só para você ter noção aqui, eu gosto de olhar pelo Way, que o Way mostra tudo. Central de atendimento, Visa Airport, Digital Concierge, Visa Luxo, seguro para veículo, perda e roubo, emergência médica, médico online, atraso de bagagem, atraso de embarque, conexão aérea, proteção de compra, preço, garantia estendida, saque emergencial, cancelamento de viagem, esse cartão, se você investir 50 mil reais, você nunca mais paga anuidade nesse cartão. Então, é um cartão também que para quem não tem outras opções, está no segmento Uniclass e o banco deu essa possibilidade para você, então, começando com ele, com 1.8, mas todos esses benefícios que eu falei para você aqui, sem pagar anuidade, é uma outra possibilidade que você teria do Uniclass Visa Infint. Eu poderia pegar todos os bancos e falar de todos os bancos para vocês, estou alincando aqui alguns, para vocês verem que existe a possibilidade de ter cartões fáceis, Black sem anuidade, com um pequeno engajamento de mil reais ali e aqueles que não precisam de nada. Esse, por exemplo, do BRB, é o Mastercard Black Millenium Capital. Esse, por exemplo, não tem nenhuma campanha no momento isento a anuidade, porque ele já entrou numa campanha de isenção. Mas nesse momento, se você tem esse cartão, você pode ficar livre da anuidade por gastos mensais, isentando 25, 50, 75 e até 100% anuidade desse cartão. Só que ele cobra anuidade se você não tiver esse engajamento, tá? 25, 50, 75 e 100% anuidade do cartão do BRB, mas também tem a possibilidade da isenção. Esse cartão da Caixa está com um ano grato da anuidade. Ele cobra anuidade, sim, depois do primeiro ano, só que você pode negociar pela central a isenção dele, tá? E esse cartão que você isenta, um ano é grátis. Eles te dão 10 mil bônus de entrada, tá? E três adicionais grátis. Então acaba sendo interessante esse cartão também, com tudo que ele oferece. Chip de viagem, transfero urbano, seguro de viagem, Elo Flex e tantos outros benefícios que esse cartão tem que é um luxo, tá? Esse do Bradesco também é um cartão Elo Diners Club. Esse do Bradesco, se você gasta 10 mil por mês, você não paga anuidade nesse cartão. Então 10 mil de gastos mensais, você isenta a anuidade dele. Ou 1 milhão de investimento, isenta a anuidade desse cartão também, com todos os benefícios que eu falei pra vocês. Sala VIP, seguro de viagem, transfero urbano, Elo Flex e outros mais benefícios luxuosos que o Diners tem, tá? Outro cartão que eu trago pra você aqui é o Uniprime Mastercare Black. Esse cartão, se você gasta 10% do limite, por exemplo, seu limite é 10 mil reais. Seu limite nesse Black aqui é 10 mil reais. Se você gastar mil reais, você não paga a anuidade 100%. Você paga 50% da anuidade dele, 30 reais. Anuidade é 30 reais. Só que se você gastar 2 mil, é 20%, você isenta 100% da anuidade. O limite é 10 mil, você gastou 2 mil, 20%, isentou 100%. O limite é 10 mil, gastou 10%, isentou 50%, 30 reais a anuidade. Então, esse cartão você gasta pelo percentual do limite. 10% isenta 50% e 20% isenta 100%. É uma outra possibilidade de não pagar a anuidade desse cartão, que é ilimitado. E limitado a todas as salas zip do Lounge Key, com 3 convidados por visita. E 2,2 pontos por cada dólar gasto nesse cartão do Uniprime. O spread é zero e o dólar praticado é o comercial. Certo? Eu trago também o BTG Black. O BTG Black, ele é um cartão que tem 4 acessos ao Lounge Key. Gera cartão virtual, tem os benefícios que você pode modelar o cartão, que é o BTG modelar. Você pode modular, modular o cartão e colocar aquilo que mais representa você. Por exemplo, IOF especial. Salavip. IOF, Salavip e desconto maior na anuidade. Então, você pode ir trabalhando o cartão de acordo com aquilo que te representa. E você pode isentar a anuidade dele por gastos mensais ou investindo no banco. Então, você tem as possibilidades de gastar e não pagar ou investir e não pagar. Então, são possibilidades que você tem também com o BTG. Aí você tem aqui na frente o Dux, que é o cartão número 1 do Brasil. Esse cartão, você isenta ele de duas formas. Gastando R$15.000 a R$19.999, você isenta 75% da anuidade dele. Se você gastar R$20.000 ou mais, você isenta 100%. E se tiver um grande investimento lá, também não paga a anuidade. E aí você sabe que o Dux tem tudo pra você. Esse cartão aqui é o TudoAzul Biz Infinity. Você não paga a anuidade dele se você gastar R$10.000, 50% e R$20.000, 100%. Só que ligando na central, é possível negociar a anuidade dele também. Então, você tem o Dux do Azul Biz Infinity com possibilidade de não pagar a anuidade, como eu já mostrei vários aqui no canal, e ter esses grandes benefícios que o cartão te dá. Aí eu poderia trazer pra você, se cobre, que isenta por gastos mensais, eu poderia trazer pro Santander Select, o Black e o Infinity e o NIC, no Van Gogh, no Select ou no varejo. Se você tiver R$30.000,00, R$30.000,00 investido, você não paga a anuidade nem do Black e o NIC, nem do Infinity e o NIC. É outra possibilidade. Eu não tenho R$30.000,00, mas se gastar R$7.000,00, não paga a anuidade também do cartão. E aí